Estação TJ informa Duas semanas após a retomada da segunda etapa do plano de retorno programado às atividades presenciais em 74 comarcas de Mato Grosso, em 20 de maio, os prazos processuais dos processos físicos e híbridos voltarão a tramitar A partir do dia 20 e quinta-feira, as 74 comarcas de Mato Grosso passam a trabalhar em regime presencial com atendimento aos membros do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e procuradores que terão acesso aos prédios das 14 às 18 horas As comarcas deverão observar o percentual máximo de 40% de servidores em cada setor Para os servidores, estagiários e demais colaboradores, o horário de expediente presencial será das 13 às 19 horas A decisão de retorno foi anunciada no último dia 12 de maio e leva em consideração a classificação de risco epidemiológico dos municípios Segundo informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde As 74 comarcas que prestarão atendimento presencial foram classificadas com risco moderado Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos